Fala galera do YouTube, tudo certo com vocês e bem-vindos a mais um vídeo apresentando os magníficos produtos de 25 anos de comemoração de Pokémon, beleza? Dessa vez a gente vai abrir os triple pack de XY, Black and White, né? E a pastinha magnífica e especial que não tem pra vender no Brasil, que é pra essa coleção específica, beleza? Mas antes disso galera, pô, tá chegando a frente fria, cabulosa aí, amanhã aqui no sul vai ser o dia mais frio do ano, então se agasalha galera, olha só, eu tô com um, vamos pra cá, um, dois, três moletõezinhos e ainda tô com frio e o dia mais frio vai ser amanhã, então se agasalha pra tu não ficar gripado, beleza? Olha só, eu pareço que tô uma amostra gigante, isso daqui é tudo moletom, então ó, se agasalha irmão, que aqui tá frio, se tu é do Piauí, aí beleza, aí deve tá quente, mas pô, São Paulo e a região mais do sul, sudeste, se agasalha galera, não vamos ficar gripado à toa, beleza? Beleza? Então ó, feito o alerta eu vou pedir o seguinte cara, deixa teu like, pô, se inscreve no canal, deixa o teu gostei, o teu joinha, que é tanta roupa aqui que eu tô até agoniado, beleza? E se tu quiser adquirir este produto aqui ó, tá disponível lá no nosso site da Shopee e no nosso site da Ostra TCG, lembrando que na Ostra TCG é mais barato, tranquilo? Então eu vou fazer o seguinte ó, vamos primeiro abrir esse, vamos fazer um box desse produto aqui, depois eu mostro a pastinha pra vocês né? Vamos lá, vamos abrir aqui, vamos tirar dentro, vamos ver, vamos ver que bosta que vai vir, adivinha, eu acho que é rixa hein, será que é rixa? Não, é escuridão, acabou a rixa rebelde, acabou a rixa rebelde, agora é escuridão incandescente, acabou a rixa rebelde, agora é escuridão, acho que os produtos estão começando a valer a pena hein, tá começando a valer a pena hein, dois busters de escuridão incandescente, vamos lá, três triple do Snivy, do All Shall Watch, cara eu só gosto da evolução final dele, E o Tepig que é o meu pokémon favorito dessa coleção, o grande Tepig, temos essas três cartinhas aqui, as cartas Jumbo, e antes da gente focar agora nelas, vamos fazer um box aqui dos dois busters né, ver se a gente consegue tirar alguma coisa aqui nesses busters, E eu vou dar o código pra vocês hein, um Nikit, um Shelmet, um Larvita, um Flatwink, uma Gotorita, um computador antigo, e o código que eu vou dar pra vocês, Pega o códigozão aí, beleza, dado o código, deixa eu jogar isso aqui pra cá, pronto, joguei em cima da minha cama, e será que vai vir outra, opa, ultra rara, cara, esses triple aí tão abençoados, pô, eu acho que, ô, tá vindo direto, é, o, 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 ultra rara, Bunelby, Vanellit, Gotita, Energia Oculta, o que que será que é? Eternatus, 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 não, Slowking de Galar, beleza, Slowbro de Galar V, podia ser um Eternatus né, mas tava lendo o Slowbro de Galar V, um códigozão aqui, e pega o código para oi senhores, pô, deu bom, tiramos uma ultra rara aqui, que foi o grande Slowking, Vamos deixar ele aqui de canto, pra eu separar ele depois, e vou mostrar agora pra vocês a pasta hein, vamos dar uma olhada aqui na pasta, que aí depois eu vou mostrar os outros produtos ali, Ah, essa aqui é a pasta, tá pegando até reflexo, atrás dela, ó, vem essa cartinha Jumbo do Pikachu, eu tô até com o meu aqui do Pikachu aqui, que a gente abriu aqui no canal, beleza, vai tá o link link card aí, nos cards, ó, essa é a qualidade da carta em português, nossa, e essa aqui é a qualidade da carta em inglês né, muito diferente hein, muito diferente, Pokémon de base, olha só, Laszles, Unipice, Sinspile, Pikachu, Pikachu, eu acho que isso aqui tá em alemão, porque eu encomendei de um rapaz lá, que ele trouxe da Suíça, e na Suíça é alemão ou em francês, mas eu acho que isso aqui é alemão né, ó, Laszles, Unipice, Sinspile, Pikachu, Infli, Desdiktik, Duk-duk-shirke. Curtiram meu alemão? Meu alemão é topzera demais. Mas vamos aqui abrir pra ver como que é. Vai, peraí. Deixa eu puxar. Ah, foi. Puxei, hein? Puxei, puxei. Ô, coisa linda. Peraí, deixa eu mostrar aqui a pasta. Vamos tirar a pasta daqui. E essa aqui é a nossa pasta. Vamos primeiro ver a cartinha, pô. Ó. Eu consigo ver... Ah, não. Ela vem toda zoada, ó. Eita. Essas cartazinhas... A carta em alemão, ó. Veio toda zoadinha. Veio toda zoadinha aqui atrás, hein? Ai, ai, ai. Cartinha em alemão, ó. Mas o símbolo dela brilha muito mais, hein? Brilha muito mais o símbolo dela. Eu não sei se é por causa da pasta, não é? Mas essa é a diferença, hein? Galera. Na textura, essa carta aqui que tá em alemão, ela é um pouquinho diferente do que tá a de português. Mas, sei lá. Eu acho que a de português, ó. A de português é até mais clara, né? Não sei se, ó... A alemã é mais... É... Desculpa. A alemã é... É... É mais branca, né? Em português aqui, ela tem mais cores. Olha só. Acho que dá pra vocês notar aqui. Essa é a diferença que eu tô vendo. Até o fundo aqui da de português, ela tá muito mais acabada aqui. Tá bem... Tá bem apagado. E, então, ó. Ponto positivo, hein? As cartinhas lá da Suíça não tão vindo muito bem, não, hein? Mas a nossa cartinha aqui do BR, da Copag e a Jumbo, ó... Não tem defeito atrás, não tem nada. Só tem esse swing aqui, ó. Daqui dá pra pessoa tirar. E só uma farpinha ali. E aqui, né? Beleza. Já comparamos as duas cartas. Agora vamos ver como que é a pasta, hein? Pasta bonitona. Vamos abrir uma pasta normalzera, ó. Aí aqui tem os sleeves pra colocar as cartinhas Jumbo, né? Ah, aí tem aqui certinho, ó. Um, dois... Aí aqui a gente coloca as cartinhas, né? Aqui a gente coloca as nossas cartinhas. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Daqui vai ser as nossas cartinhas, né? Eu vou deixar até a do... Ah, eu vou deixar as duas juntos, né? Pô, mas a alemão, essa daqui é foil, né? Aqui não é. Mas eu vou deixar a... Em português aqui na frente. Vou colocar aqui, ó. Essa aqui vai ser em português. Aí atrás dela eu vou colocar aqui. Vai ser, ó... Primeira geração. Aí a primeira geração acaba aqui. Aí segunda geração. Terceira geração. Quarta geração. E quinta geração, que é black and white. Quinta geração é black and white. Vamos pegar então aqui... As cartinhas aqui de black and white. Primeiro é... Eu acho que... Nem eu sei. Aqui, ó. Pronto. Primeiro é tu. E é tu aqui. Vamos colocando. Aí vem ela aqui agora. Depois é o Tepig. Depois é o Oxawatch. Aqui, ó. O Oxawatch aqui. Terceira geração, vamos colocar ele a cá. Beleza? O Oxawatch é aqui. Eu acho que é isso, né? Porque olha só. Aqui... Vamos até contar de novo, ó. Aqui vai ser... É... Bulbasauro, Charmander e Squirrel. Aí aqui é... Ai, a menina... Eu lembro da Megane, o Bayleaf, Chichicorita, Totodial. Não. É Chichicorita, Cyndaquil e Totodial. Aí é o... Ai, o Trico, o Toxt e o Crocodile. Ih, tô todo bugado. Me perdi todo aqui. Pera aí. Vou falar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza? Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Beleza. Treze. Tá certo aqui. Tá certo as minhas contas. Não fiz bagunça aqui. Um, dois, três agora. Agora, depois é Calos, né? Depois é Calos. A gente também já abriu de Calos. Aqui é Calos? Não. É Calos, sim. Esse daqui é Calos. A gente também já abriu de Calos. Eu vou deixar tudo linkado aí, galera. Pra vocês verem esses vídeos. Primeiro é Grama, né? Grama aqui. Grama aqui. Aí depois é Fogo. Fogo é o dois ali. Tá certo. E agora é o... Fro... Froque. Froque aqui. Beleza. Aí aqui é o Froque. Depois de Calos é... É a Lola. Aí vem a Lola. Beleza. Aí é a Lola. Vamos abrir aqui a Lola. Puxa a Lola. A Lola também a gente já abriu. Vamos pegar aqui as cartinhas de a Lola. Opa, cadê o resto? Aí, aí, aí. O resto aqui a gente já abriu no canal também. Primeiro é o Rowlet. Vamos colocar o Rowlet aqui. Colocamos o Rowlet. Depois do Rowlet é o Litem. É o Litem. Beleza. Coloquei o Litem. Atrás... Opa, o que que tem ali? Nossa, tem um defeito aqui nessa carta aqui. É a vida. Fazer o quê? Sai daqui! Puxa! Saiu. Foi. Tirei. Aí aqui depois é o nosso golfinho aí. Sei lá que... Daqui o... Afoca. Aí depois é de... Aí depois... Pô, galera. Eu gravei aqui uns 5 minutos. E a... E parou de gravar essa desgraça aqui. Mas é o seguinte, ó. A gente tinha parado aqui na Foca, né? Depois da Foca foi os nossos amigos aqui de XY, né? De XY não. De Carlos, que é o Grookey. Que eu já coloquei. O Grookey, o Scorbunny e o Sobo. Aí a gente fecha aqui, ó. Tem mais um monte de folha aqui pra gente colocar as cartinhas do Pikachu, do Crobat e etc. Que a gente já abriu aqui e eu vou preencher depois. E aqui a gente voltando pro inicial ficou, ó. Aqui tem o Pikachu. Aí vai ter, ó. Os três iniciais de Kanto. Aí aqui os três iniciais de Jotô. Os três iniciais de Rubi lá. Rubi, Emerald e Safira, que eu esqueci o nome. E os três iniciais de... Da quarta geração, que eu esqueci também o nome. Aí fechou aqui, ó. Fecha aqui, ó. Quinta geração. Quarta geração. Sexta geração. Sétima geração. E oitava geração. Aí fechou aqui o nosso vídeo. E conforme vai vir os outros produtos, a gente vai preenchendo eles juntos. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Um beijão, um abraço e até o nosso próximo vídeo. E oitava geração. E oitava geração. E oitava geração.